Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Joel Silva e é isso que você está vendo, uma vaca na BR319. Isso aconteceu porque tombou dois caminhões, né? Dois caminhão boiadeiro. Como você pode ver aqui no vídeo, assista esse vídeo e veja aí tudo o que aconteceu nesse final de semana na temida BR319. Se você não é inscrito ainda, já peço que você se inscreva, não paga nada, é gratuito, vai estar ajudando aqui o nosso trabalho, tá bom? Deixa aí o seu joinha, é muito importante aí a sua opinião, beleza? Então, queria pedir a todos que vão pegar a BR319, que tenham muito cuidado, muita paciência. Esse aqui tombou devido a questão da poeira, né? Então, aqui nesse vídeo vai estar aí uma informação muito, muito boa para vocês aí que querem as informações atualizadas da temida BR319, né? A rodovia do medo. Isso mesmo. Também gostaria que quem puder acompanhe pelo nosso outro canal, né? É o primeiro link aqui na descrição aqui desse vídeo, beleza? E também queria pedir a todos que quem puder colabore com o nosso trabalho para que a gente possa voltar aí o mais rápido possível para mostrar de perto a situação dessa rodovia, beleza pessoal? Então é isso, convido a todos a assistir esse vídeo, deixar o seu comentário que é muito importante aqui para o nosso trabalho, beleza? Fiquem aí com o vídeo e até a próxima atualização em breve. Fiquem aí com o vídeo. Outra cajeta quebrada na pista. Cajo atolado lá. O caminhão tombado ali, a reta puxando. Esse capotou, viu? Saiu do lado. Saiu do lado e capotou mesmo. A reta agora tudo parado na entrada, pode puxar o caminhão de volta. Esse. O caminhão tombou, a borda reta está puxando, colocando no eixo de novo. Vai colocar na estrada. Esse é o perigo da 319, né? Largados, abandonados a propósito aqui. No quilômetro 450. Quilômetro 450 aqui? Aí, ó. Muita poeira, muito desespero, muito calor. E não tem como. Só acidente que isso acontece. Culpa de quem? Marina Silva. E aqui na gaiola, pô, está puxando aqui assim, ó. Vai segurar lá, é. Cadê o pedadão? É o senhor? Vai segurar lá, é. Parar, não tem como continuar. Muita chuva na estrada. É assim mesmo. Tem que parar, que adianta forçar para não acontecer nenhum sinistro. Aqui é tarde, tá redinha. Fazer uma farofinha, esquenta minha conserva, comer e dormir, filho. Bom dia, meus amigos da BR319. Estamos aqui desde nove horas, né? E agora que nós vamos ver se a gente consegue atravessar. Porque tem muitos caminhoneiros aqui na estrada, né? E aí a prioridade está sendo para os caminhoneiros. Então o carro pequeno está ficando para trás. Entendeu? Nós estamos aqui. Aposto que nesse momento está meio correcionado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.